Eu comprei um paredão e uma raios Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e uma raios Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, e aí? Ô, vida bandida, é paredão raios Jet ski, rapariga Ô, vida bandida, é paredão raios Jet ski, rapariga Ô, vida bandida, é paredão raios Jet ski, rapariga Ô, vida bandida, paredão raios Jet ski, rapariga Chama do piseiro, porta do juí Aham, fez um sucesso Eu comprei um paredão e uma raios Pra levar as cocotas comigo pra bagaceira Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas elas ficam loucas Comprei um paredão e uma raios Doce, pra levar as cocotas Comprei um jet ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, e aí? Ô, vida bandida, é paredão raios Jet ski, rapariga Ô, vida bandida, paredão raios Jet ski, rapariga Ô, vida bandida, é paredão raios Jet ski, rapariga Ô, vida bandida, paredão raios Jet ski, rapariga Ô, vida bandida, paredão raios Olha a pegada, olha o swing do papai Isso é uma banda Chama do swing Pra tocar do seu paredão Tchô Puxa meu, é o